Fá menor, ok? Então, Fá menor é o relativo de Lá bemol maior Então tem as mesmas notas de Lá bemol Dedo 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Só que você tem que tocar o Fá Então é Fá Dedo 1, Fá, Sol Lá bemol, Si bemol, Dó Ré bemol, Mi bemol e o Fá Essa é a escala de Fá menor natural Devo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Na mão direita Na mão esquerda 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Fá menor natural Fá menor harmônica E Fá menor melódico Que é Que é do homônimo O homônimo de Fá maior Fá maior Você vai tocar a terça menor Em vez de o Lá Você vai tocar o Lá bemol Fá menor 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 Fá menor